Você me pede Que que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é meu Que se casou Te quero tanto Mas eu enfrento a realidade Fique esta noite como lembrança Do que acabou Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir Confesso que sem você não vou dormir Eu tenho que deixar você aqui Eu tenho que deixar você aqui